Fala galera Você usa whey e creatina no seu dia a dia? Sim? Então dá uma moral aqui pro ADM E ganha um desconto da hora na sua compra na Grof Basta inserir o cupom CDF na hora que for finalizar a compra E você estará ajudando o melhor canal de cortes de comédia do Brasil Tem que suporte Além disso, vai deixar de ser um baita frangão na academia O problema do Corinthians dessa dívida aí Foi o estádio? Não Não, eu não acho que foi o estádio Eu acho que o estádio teve um peso Eu, por exemplo, não teria feito o estádio, tá? Eu acho que eu não teria feito Eu teria tentado de tudo Porque o estádio do Corinthians não foi parceria com o Ninha Como é que foi o estádio? Caixa, escopa Sim, mas quem construiu? A caixa, a Odebrecht Odebrecht Eu teria ainda tentado o Pacaembu Que já estava lá Era um estádio também super bem localizado Vai ser do Santos, né? Não, não vai ser do Santos Ele é do... Ele é do... Ele é da... Mercado Livre É, ele é de um grupo aí, né? Ele é de um grupo E vai diminuir, né? Tiraram a concha acústica Vai ter um conjunto comercial Puta É Desfigurou tudo, né? O Brasil tem isso, né? Impressionante, cara Como não se preserva nada, né? E vou falar para o Sérgio, o estádio que eu mais gostava de ver jogo Tá louco Mas ele continua com a mesma... Não, sim, sim A arquibancada ficou legal também Ah, vai ficar bonito Mas não é a mesma coisa Vai ter centro de convenção Vai ter... Não é, precisa fazer dinheiro, né, meu? Ah, então Aí você desfigura o estádio inteiro Mas eu acho que o problema não foi só o estádio, cara O problema do Corinthians É gestão, velho Ô, ô, boleta Carioca, ó Eu sou formado em economia pela PUC E não precisa ser nenhum Bresser Pereira Nenhum Delfim Neto Para algumas coisas Para entender Velho, se você gasta Se você gasta mais do que você arrecada Não tem jeito, é Velho, não tem mágica Não tem mágica Ó, o mundo pode evoluir A tecnologia Você pode ter a tecnologia mais absurda Daqui a alguns anos você vai fazer assim E vai aparecer... Você vai pedir um xin salada Você liga para a tua mãe Eu quero um xin salada Pronto, você vai estar aqui Ok Mas um mais um vai ser dois E se você ganhar dez e gastar doze Você está fodido Você está fodido Não tem mágica Tem toda a razão Então os caras do Corinthians Já faz tempo E eu questiono Eles vão no programa Não, mas temos uma receita de um bi por ano Ok Porra Não E deve ter mesmo Sim Mas quanto é a despesa? Mas deve dois Mas quanto é a despesa? Mas ninguém pergunta Ninguém fala É Ninguém fala Não adianta Então o problema do Corinthians O carioca é gestão, velho Sabe Mas qual é a dívida do estádio? Não paga ninguém A dívida do estádio Que come o dinheiro do Corinthians Que a Gaviões está fazendo agora Que é o único movimento que eu achei legal Quem fizeram? A Gaviões está fazendo O que ela fez? A Gaviões foi até a Caixa Econômica Ah Sim É mesmo? Negociou com a Caixa Um formato Onde a torcida do Corinthians Vai pagar a dívida Que os dirigentes fizeram Mas como é que pode? Os torcedores Sim Aí vai ter um PIX Para já direto A Caixa Econômica Federal Que isso, cara Que loucura Você que é corintiano Que está vendo Pô, mas tem os PIX rolando É golpe O oficial da Gaviões Ainda não saiu Ah, não saiu ainda Não saiu ainda Então eu achei uma atitude muito legal Da Gaviões Não, porra, puta merda Qual é a dívida do estádio? Você sabe? Olha, se eu não estiver enganado É entre 700 e 800 milhões Caralho, e começou com 500 milhões Eu me lembro até hoje Ah, mas aí você tem os Sim, os juros Pô, você vai mijar em Itaquera Você tem televisãozinha ali Eu não conheço o estádio É lindo É, o estádio é muito bonito Eu gravei na época da Copa Eu só gravei fora O estádio é maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Não, todo mundo fala Entendeu? Então o problema do Corinthians Não é o dinheiro Agora Não paga ninguém, cara Eu posso fazer um jabazinho meu? Lógico, pode Eu tenho o meu podcast Que é o Benjamin Múlti Hoje, às 7 da noite Que é muito bom Obrigado Com o André Cury O agente, o empresário Aham O André Cury vai lá hoje Vai falar um monte O Corinthians deve 70 palco, cara 70? Milhões Milhões? Não é só pra ele Caraca Onde ele conta? Eu vou dar um spoiler Porque é surreal Porque você pergunta Da onde vende? Ele tinha um jogador Chamado Ederson Volante Sei Que tá no Atalanta Da Itália Que hoje vale Acho que 60, 70 milhões de euros O Corinthians não tinha dinheiro Pra pagar o cara Bababé Bababá O André Tinha arrumado uma venda Falou Vamos fazer o seguinte Compre o jogador Eu vou vender depois pra Europa E vocês A gente acerta E a gente acerta Tá O Carfumano não tem o dinheiro Pra te pagar Ele Emprestou O dinheiro Pra O Corinthians Comprar o jogador dele Isso é surreal É surreal É a mesma coisa Boletar É surreal Você quer comprar meu carro Você me empresta o dinheiro Eu compro o teu carro E depois você não me paga E aí vendeu o jogador Isso contado por ele Não sou eu Então o Corinthians não pagou o cara Então uma dívida que era De 3 milhões mais As coisas do jogador E mais não sei o que Chegou a 70 Não, não 70 é de tudo que deve Tá Tá aí velho Depois tu não entende Por que que tá devendo tanto Vamos lá Vamos tentar entender então Vamos tentar Tô tentando ajudar o Corinthians Porque é um time que eu tenho Você quer ajudar o Corinthians Faz o cheque É Paga É a única ajuda É a única ajuda É o único jeito É O time com uma das maiores torcidas E mais fiel do Brasil Não precisa de cheque É o que você falou Haveria Uma possibilidade Por exemplo Você pega o Botafogo Que tava Eu conto aqui Ninguém acredita Antes do Textor chegar Que foi uns 3 anos Mais ou menos O último suspiro Da última Gestão do Botafogo Eu fui encerrar o ano Né Aquele jogo Que eles reúnem Botafoguenses Contam não sei o que Pra fazer uma graça ali É Eu fui lá No 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 Newton Santos Isso foi em dezembro Né Cri Em janeiro O Botafogo anunciou Que ia chegar o Textor Né Não tô de brincadeira Aí o Botafogo tinha lançado Uma camisa azul Calcinha Lembro 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 Eu falei Porra Eu quero pra caralho Essa camisa Porque aquele dia ia ter o jogo do Túlio Amigos do Túlio Contra amigos do Louco Abreu Cara Falei Porra Quero comprar a camisa Eu vou na loja Eu vou ali na lojinha Do Botafogo Não tinha camisa Não tinha loja O cara falou assim Mas não tem a loja Falei Mas como que não tem a loja Não O cara lá que é diretor Roubou tudo e Vazou Aí eu falei Como assim cara Entendeu Então sim Porra Sacou Sacou Velho Aí chegou esse cara Graças a Deus Botou ordem na casa Tá colocando né bola Mas botou Mas já pagou metade da dívida Do Botafogo Em três anos Já pagou metade da dívida Do Botafogo Inclusive ele prestou contas ontem Pagou a metade Você é falastrão hein O que? Ele é falastrão também Tá mas você quer pôr defeito Aquelas papagaiadas lá Vocês estão doidos Pra ter um cara desse Eu não O Corinthians Se tivesse um John Textor O Corinthians seria o maior time da América Não não O Corinthians não precisa de um John Textor Pra ser ele Precisa De um gestor Não precisa não Então mano Não precisa vender o Corinthians O Palmeiras se fez Na gestão O Flamengo Na gestão O Flamengo O Flamengo Voltou a ser aquela potência Na gestão O Atlético Paranaense Nós vamos ganhar tudo nos próximos 10 anos Se vocês não mudarem Nós vamos ganhar tudo Nós quem? Nós Botafogo Para Nós vamos ganhar tudo Pega jogador daqui Ele manda pro Leon que é dele Claro Aí depois você vai pra cá Inteligente É uma holding Cara é malandro É uma holding É uma holding Aí a inteligência artificial Que o Botafogo tinha esquema Que tinha isso Que tinha aquilo A papagaiada Você tá falando Eu tô Ele falou O Botafogo há dois anos Tava na Série B Não isso é outra história Não tô discutindo O Botafogo está Disputando o Libertadores É falastrão Fricando pelo Brasileiro Há dois anos seguidos E pra mim Desde que ele chegou Esse time competitivo Não E pra mim Desde que ele chegou Esse time aqui É o melhor de todos Sim Esse aqui Sim E quem tá contratando Jogador pra ele É bom Pô Deus Que ele Bastos Puta jogador Então se o Almada Almada é maravilhoso O Luiz Henrique Mas você fazer esse esquema Que nem o Botafogo fez O Cruzeiro fez com o Ronaldo Não é pra todo o time Não Eu hoje Apesar das Desses anos todos Que o Corinthians Tá sendo devastado É aquela história Clubes quebrados Dirigentes milionários É lógico Que você No calor da emoção Você fala Pô tem que vender Tem que vender Sim No calor da emoção Cara Eu assim Eu não gostaria Que o Corinthians Fosse vendido Eu gostaria Que o Corinthians Tivesse gente bacana Administrando Agora Hoje Eu concordo com você É impossível Olhando A briga política Não Olhando os bastidores Do Corinthians Você não tem Uma alma viva O negócio é feio Tem que ter um dono É horroroso Tem que ter um dono Mas não sei É um dono Privatizar Porque esse é o time do povo Mas vai continuar Sendo o time do povo Não sei Por que não? Vai mudar o nome? Não vai Apesar que é o time do povo Eu já não sei É com o estado É 140 pau A vaga do estacionamento O que? 140 É O que eu pago É 140 pau Não é mais do povo Então o time Um pastelzão Lá dentro de Itaquela É 20 conto Um churros É 15 pau O povo tá bem A camisa do Coringão Hoje é Acho que é 500 Não chega a ser 500 pau A amarela quando lançou Tava 700 lá no CT É mesmo? No CT Não no estádio Na lojinha Na lojona Entendeu? Então do povo Então Mas por exemplo Mais uma vez Do povo Se o Corinthians Pega uma gestão Do povo de Alphaville É Povo dos jardins Sim Itaquera Vai ser o nosso centro financeiro Se você pega uma gestão Eu tô falando isso pelo Botafogo Cara vamos lá O Bahia Olha o Bahia Bahia tá aí O Cruzeiro tá melhorando Cara todos os times que Com todo o respeito do mundo Não tô querendo menosprezar ninguém Corinthians Flamengo Palmeiras São Paulo A história é diferente Por quê? Por quê? É Porque o quê? Porque é Não é nada É um outro Outro patamar É Eu não queria falar essa palavra Mas é um outro patamar Cara Mas a gestão de clube Não é ultrapassada É ultrapassada A gestão do Palmeiras Não é ultrapassada A gestão do Corinthians Do Flamengo não é ultrapassada O Atlético Paranaense Tem uma gestão SAF Não perde jogador na mão grande pra ninguém Vendeu Vendeu Vitor Roque Vitor Roque Por 40 Por 60 milhões de euros Por Barcelona Vendeu o Renan Lodi Foi pra Barcelona também Não foi Pra onde que ele tinha ido Acho que foi Atlético de Madrid Atlético de Madrid E eu sei Quando o Rony Tava pra sair de lá Briga Não briga Amigo Show me the money Show me the money Quer levar Paga Paga Custar X Tem essa de emprestar dinheiro Pra você Depois você me paga E é o mesmo patrocinador Mas o Corinthians Deve ter Olha Eu não sei há quantos anos A Umbro É o mesmo patrocínio É o mesmo Não muda E foi o primeiro clube No Brasil A construir uma arena Quando ninguém falava em arena E eu ainda fui lá Quando tinha um colégio Ele comprou Do Curitiba O terreno do Curitiba O colégio O Rúlio Murão Comprou um hotel fazenda Maravilhoso Lá Um pouquinho afastado ali E transformou Num CT Num CT